What's up guys, sou Brian, sou dos Estados Unidos. Várias pessoas já me pediram para fazer um vídeo falando sobre os melhores lugares para visitar aqui nos Estados Unidos. Tá, primeiro vou falar sobre os lugares que provavelmente todos os brasileiros já conhecem, já querem ir, na verdade. Na minha experiência falando com brasileiros que querem ir nos Estados Unidos ou visitar os Estados Unidos, a maioria deles, a maioria de vocês, querem ir na Florida, ficar em Orlando e Miami. Miami é bom se você quer fazer compras, se você quer ficar na praia, se você quer sair de noite. Mas também tem lugares no Brasil que são tão bons quanto Miami para fazer essas coisas. Por alguma razão, vocês querem ir em Miami, né? E Orlando eu entendo mais do que Miami, porque Orlando tem Disney World e todo mundo quer ir no Disney World, né? Então faz sentido. Mas além disso, não, Florida não tem nada mais que Brasil não tem. As praias em Florida não são melhores do que as praias no Brasil. Para fazer compras, é, é mais barato, mas também não é barato comprar passagem para Miami. Sei lá. Outro lugar que todos os brasileiros querem ir é Las Vegas. E eu também gosto muito de Las Vegas. Eu acho que é um lugar especial, único. Principalmente se você quer sair de noite de novo, ou fazer festa de piscina, ou festa num clube. Tem tudo para fazer em Las Vegas e tem uma energia especial a cidade inteira em uma festa. É um lugar que eu acho que todo mundo tem que ir uma vez na vida. Um outro lugar que vocês já conhecem é Nova York. Nova York é especial. Tem uma energia quando você chega. Você se sente a energia no momento que você chega em Manhattan. Qualquer rua, qualquer parte da cidade é especial. E na verdade é difícil explicar como que é Nova York. Mas tem boa comida, a cultura é muito forte, porque tem pessoas que vieram do mundo inteiro para ficar em Nova York. Saia de noite também é muito bom. Uma das coisas ruins sobre Nova York é caro. Acho que você vai gastar 200 dólares por noite para um hotel em Manhattan. Mas além disso, é muito vale a pena visitar Nova York uma vez na vida. Eu super recomendo para todos vocês, se vocês têm a chance, ir a Nova York e aproveite a cidade mais única no mundo. Outro lugar que eu acho que vocês já conhecem é Califórnia. Califórnia tem muitas cidades famosas. Tem Los Angeles, tem San Francisco, Santa Monica, San Diego. Dependendo do que você quer fazer em Califórnia, você pode escolher qualquer uma deles e vocês vão ficar felizes em visitar. San Francisco é bom se você quer experienciar uma cidade bem diferente, uma cultura bem forte e o clima não é tão bom como o sul de Califórnia. Então se você quer só ir na praia, ficar na praia relaxando, fazendo compras, eu indico vocês irem no sul, mas San Francisco é um lugar que eu corto muito, é um pouco mais caro ficar como Nova York e até eu acho que para alugar um apartamento em San Francisco é tão caro quanto Manhattan em Nova York. Mas também é vale a pena, né, dependendo do que vocês gostam de fazer na viagem. E em Los Angeles tem os parques, todos os parques que tem na Florida tem em Los Angeles, né. E tem Hollywood em Los Angeles também. Então muitas pessoas famosas moram lá. Não sei, talvez vocês podem encontrar um famoso lá. Mas enfim, eles são os lugares que vocês já conhecem, provavelmente, né. Mas agora eu quero indicar alguns lugares que provavelmente ou talvez vocês ainda não conheçam, mas que vale a pena visitar também. O primeiro lugar que eu vou falar é meu estado, Colorado. Fica no meio dos Estados Unidos. Metade do estado fica nas montanhas, metade não. A cidade onde eu nasci se chama Denver. É bem legal para visitar. Não tem tantas coisas fazer ou ver em Denver mesmo, mas no estado, tipo duas horas de carro de viagem, tem as montanhas, se você quer aprender a esquiar ou fazer snowboard, tem os melhores resorts nos Estados Unidos para fazer isso. Também para ver a natureza no verão, se você quer ver no verão. A natureza aqui é maravilhoso, gente. Vocês não vão acreditar a natureza que tem aqui no meu estado. Também tem maconha aqui, que você pode entrar numa loja se você tem 21 anos e comprar maconha como cerveja. Não sei se vocês têm interesse nessas coisas, mas tem uma coisa que chama muitas pessoas aqui. Então é isso. E o clima aqui no Colorado é muito bom também. Tem 300 dias de sol no ano, então mesmo assim se está frio, se vocês virem no inverno, vai ter sol para vocês. Qualquer restação do ano vocês vão experienciar dias de sol aqui no meu estado. Tá, outro lugar que não é bem conhecido aqui nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, é New Orleans. New Orleans é uma cidade no sul do país, onde rola a festa de Mardi Gras. É a coisa mais parecida com o carnaval que temos aqui nos Estados Unidos. Por causa das roupas, das festas, as passeatas também. Se vocês estão afim de experienciar o carnaval americano, isso é a única coisa que temos aqui nos Estados Unidos que é um pouquinho parecido com o carnaval aí no Brasil. Mas também tem boa comida, tem bons frutos do mar, uma cultura muito rica também. Isso é um lugar que não é bem, tipo, nem os americanos vão para New Orleans muito para passear, mas é um lugar que é bom para visitar uma vez. Outro lugar que eu curto muito é Seattle. Seattle fica bem longe, quase o mais longe possível do Brasil. Foi onde Starbucks foi criado. A natureza de lá é muito bonita. A cidade não é tão grande, mas a cidade tem muitas coisas a fazer. A comida é muito boa também. Se vocês querem, eu não sei por que vocês iriam querer ir no Canadá, mas se vocês queriam, vocês podem dar uma polinha no Canadá também, porque fica bem pertinho. Então, gente, é isso. Espero que vocês gostaram das minhas dicas de viagem. Espero que se vocês tenham a oportunidade de vir para os Estados Unidos, vocês podem aproveitar tudo o que tem para fazer aqui, porque realmente os Estados Unidos é um país como o Brasil, em que tem muitos lugares maravilhosos para visitar, e cada cidade tem coisas diferentes, únicas. Então, é vale a pena viajar pelo mais do que uma parte do país, como no Brasil, não é vale a pena só para visitar uma parte do Brasil. Mesma coisa nos Estados Unidos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham uma boa semana, e tchau, tchau. The cold shoulder. The cold shoulder? Aham. O ombro gelado? Aham. Caramba. Que a pessoa não é amiga o suficiente? Não. Não? Não. Não. Não.